Olá, consumidor! Você já ouviu falar no benefício da tarifa social de energia elétrica? Tarifa social é uma política pública que concede descontos na conta de luz para as famílias de baixa renda. Tem direito ao desconto às famílias inscritas no cadastro único com renda mensal menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa. Ou famílias com portador de doença que precisem de aparelho elétrico para o tratamento. Nesse caso, com renda mensal de até 3 salários mínimos. Também tem direito às famílias com integrante que recebe o benefício de prestação continuada. Cada família tem direito a receber o benefício em apenas uma residência. Em caso de duplicidade, o benefício será cancelado. E você, sabe se tem direito à tarifa social? Procure sua distribuidora e peça a classificação da sua casa na subclasse residencial baixa renda. Informe seu nome, identidade, CPF ou outro documento com foto. Ou o RANI, no caso dos indígenas. O código da unidade consumidora a ser beneficiada. O número de identificação social, NIS ou código familiar no cadastro único. Ou o número do benefício, quando no recebimento do benefício de prestação continuada, BPC. Caso more contigo uma pessoa da família com doença e que precise de aparelho médico para o tratamento, devem ser apresentados o relatório e atestado médico. Atenção! Para continuar a receber a tarifa social, atualize seus dados regularmente no cadastro único. Procure a prefeitura de sua cidade para saber onde atualizar. Pessoas com cadastro desatualizado por mais de dois anos correm o risco de perder a tarifa social. Você já teve a tarifa social, mas perdeu o benefício? Procure a prefeitura de sua cidade, atualize as informações no cadastro único e tente novamente na distribuidora de energia. Acesse o site da ANEL e saiba mais. Conheça seus direitos e consuma energia com consciência.